E aí galera, tubarão na área, o canal Pica das Galáxias, galera, pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Hungry Shark World, galera, o vídeo é muito foda, o vídeo é monstro, galera, galera, olha isso, tubarão branco, agora eu vou comprar, vamos lá galera, olha quanto que eu tenho de ouro, olha isso, vou comprar o tubarão elefante, a meta é desbloquear, vamos lá, vamos gastar, desbloquear o Megalodon, galera, teve uma atualização aí cara, agora tem a baleia assassina, não sei como é que é ainda não, e em breve Tareta Revolta trazendo pra vocês, vamos lá, vamos comprar ele aqui ó, olha isso, compramos, show, vamos, vamos fazer, vamos usar ele aqui ó, mas antes, nós temos que, vamos botar esse aqui pra usar aqui, e vamos desequipar o, desequipar, desequipar, certo, cadê, desequipar, panela né, agora nós vamos lá no tubarão, olha isso galera, vamos ver aqui, chegou uma mensagem aqui pra mim, deixa eu tirar aqui galera, deixa eu tirar a mensagem, olha só, moleque, olha ele aí, vamos equipar ele aqui ó, vamos equipar esse tubarãozinho aqui, melhorar não, porra, é equipar, olha isso galera, vamos equipar, pronto, agora a gente vai fazer uma gameplayzinha, opa, voltei tudo, caralho, vamos ver aí, opa, tem geminha aqui pra gente galera, olha isso, vamos ver aí quem doou gemas aí, olha aí, se você ganhou nove gemas aí ó, do Ângel, Candy, ih, valeu galera, brigadão aí, olha isso, show galera, olha a quantidade de gemas que eu tenho, 421 gemas só de doações, cara, vocês são insano, vocês estão top demais, galera, tá faltando um tubarão, pra desbloquear esse oceano aqui, entendeu, porra, no próximo vídeo, vamos ver, vou trazer esse desbloqueio aqui, vamos voltar aqui, vamos, vamos pegar uma missãozinha aqui, vamos no, nesse mapa aqui, vamos lá, vamos pegar esse baúzinho aqui, vamos ver o tubarão, elefante e essa porra toda, mano, do bichinho, vamos ver se é insano, moleque, caraca, tô empolgadaço, esse jogo é muito top, é da hora mesmo galera, muito foda mesmo, vamos lá, pá, show, olha isso galera, top, tamanho da boca da criança, malandro, olha isso, o urbinho dele é fraco, opa, devo sofrer um pouquinho ali hein galera, até me acostumar, vamos ver qual a missão aí, onde tá os, os baúzinhos aqui ó, letra do baú lá, ih rapaz, outro pelo lá em cima, letra R lá embaixo, vamos ver se tem baú aqui, perto, é galera, não tá ruim não, vamos lá, vamos lá pro final ali, vamos pegar logo aquela letra ali ó, ele é muito lento galera, olha isso, também a boca é porra toda ali ó, vamos ver, vamos ver se a gente tá perto da letra aqui, vamos por baixo ali, que ali tem uma bomba né galera, deixa eu ver se eu não paro a letra aqui ó, pensei que tinha passado direto, show, é moleque, gostei hein, gostei, mais um tubarão desbloqueado, mais uma missãozinha aí, show, agora vamos ver onde tá o baúzinho ali em cima galera, vamos lá, ele é pequenininho né, tubarão, baleia, grandão perto dele, ali, tem um puto ali ó, já pegamos esse baúzinho ali, pegamos a letra lá, show, rapidinho pegamos dois, tô meio sem controle dele aqui, mas essa parada aí, tem que dar a volta ali galera, tem um pé de cana aqui ó, querendo porra, me sacanear aqui, explodindo essa bomba aqui que não tem jeito, pra passar ali é sinistro, é galera, tá maneirinho, tá ruim não, pegar esse lixo, opa, como pegou o tubarão viu, olha isso malandro, olha o outro, pega essa paradinha aqui, ouro é sempre bom, show, vamos lá, vamos ver, opa, foi errado aqui, pegar o baúzinho ali em cima, ô moleque, será que vai, não vai lá em cima não, mano, vai ser carne de pescoço pegar aquele baú ali hein galera, caca malandro, que que é isso, deixa eu ver se é lá mesmo, é lá mesmo, vamos ver, vai lá em cima não, será que vai, vamos ver, vamos devagarinho ali, vamos ver se ele vai, malandro e foi, pegou um embalozinho ali ó, acho que a gente perdeu nossa vida na volta, mas vamos que vamos pegar essa parada ali, tinha que pegar o baú, opa, pegou um sanguinho ali, sanguinho ali de bosta né, sanguinho ali não dá nada, ganhou uma paradinha de vida ali, opa, esses peixinhos aqui é top, eu acho que tem um candango aqui, porra, é, peguei ele, vamos ver a letra, a letra tá logo aqui cara, show, pegamos a letra galera, será que a gente vai ver ele gigante malandro, tem esse humano aqui, opa, passei, porra caralho, tô manobrando pra caralho mano, e agora, faltam três letras, vamos ver quantos baús, faltam três baús, show, a gente tem que ir embora galera, olha lá, tá tudo lá embaixo ó, tudo lá embaixo, tudo lá embaixo, vamos voltar com tudo, opa, peguei ele, vai fora rapaz, que é tubarão baleia, tubarão baleia não porra, tubarão elefante, tá trocando a rebola aí hein, tubarão, não pode, ih moleque, febre de ouro aqui, tem que ter febre de ouro porra, aonde tem no bagulho porra, caraca malandro, que isso, caralho, mega febre de ouro, vai ter uma porra dessa malandro, que que é isso, num lugar que não tinha nada ali, baleião pega ela, destruiu o caralho, moleque muito top, tô deixando pra dar uma porrada de coisa aqui mano, é, é, tem que acolher, ó, outra geminha ali porra, caralho, me solta porra, caralho, agarrou ali que não solta de jeito nenhum mano, carinha sem vergonha aqui ó, pega ele, show galera, perdi a, a gema de vista, mas tá maneiro, vambora, vamos lá, tem outra geminha aqui ó, peguei, show, pega na cama, até que tô indo bem cara, tô melhor do que eu com, tubarão baleia hein galera, essa gameplay aqui hein, a outra porra foi foda, minha primeira que tubarão baleia foi sinistro, pega ele ali ó, pega aquele humano ali, aquele safado ali ó, tem um, cadê ele, tá aqui embaixo ó, show, vamos ver aqui o mapa, tem um baúzinho ali em cima galera, show, vou respludir ali a cara ali mano, dei mole, vamos ver, caralho, sabe o baú, passei direto, ah, tá aqui ó, pega esse humano aqui, pronto, vamos, e galera, vou morrer aqui ó, porra, não vai mané, aí, tubo de merda malandro, porra, consegui, porra, consegui pegar uma paradinha aqui, que tava foda malandro, fiquei até nervoso aqui mano, vamos ver aqui ó, porra, essa letra aí pra pegar ali, vai ser sinistro, tem que voltar, pega esse humano aqui, show, o humano é sempre bom, tem que dar uma vidinha ali, ali, a correnteza tá me levando, já era galera, puta merda, voltamos aqui galera, vamos ter que voltar ali, porra, ele não tem turbo, porra, o turbo dele, porra, é a mesma coisa que nada malandro, vamos lá, vamos voltar aqui, a gente tem que ir por trás ali ó, quer ver, deixa eu ver aqui, vou cair aqui, show, vou pegar logo a outra letra, vou fazer essa parada aí, olha lá cara, não vai mais no turbo dele, e tem um puto ali, me atirando ali, pronto, destruí, mas já tô sem vida, já vou morrer aqui ó, vai lá, sabia malandro, porra malandro, manda aí tubarão ruim pra caralho galera, porra, infelizmente tem que comprar ele, vamos de novo, ver se a gente consegue buscar aquela letra ali, antes de tomar várias porradas ali né, pegamos ali, vamos ver se a gente consegue meter o pé ali ó, pegar esse filho da mãe aqui, porra, mega febre de ouro ó, já dá pra voltar ó, mega febre de ouro, mas até eu chegar lá com esse, tubarão aqui mano, porra, peguei, show galera, não agora, moleque, agora sim, o bagulho vai ficar insano malandro, show, tem ali um manozinho ali, pra me atrapalhar né, caraca malandro, cadê, pauzinho aqui embaixo, aqui de mim ó, pega caralho, não pegou malandro, pega esse mano ali ó, caralho, travou a porra, vamos de novo, caralho, tá de sacanagem, que a minha cara aqui não vai pegar essa porra né, vai explodir, peguei ali ó, pega o baúzão ali, show, agora vamos pegar com a porra toda, olha o tamanho que ele ficou malandro, olha isso galera, pega essa bomba aí, caraca, até na caporra dessa parada aqui, ele fica lerdo galera, olha isso galera, explodiu, mega, moleque, que que é isso rapaz, olha o tamanho que ele tá malandro, cadê os tubarões, porra, agora não vem tubarão não, cadê, vamos lá, vamos pro outro lado lá, puta merda, caralho galera, que mole que eu dei cara, porra, deixa eu ver aqui cara, tá faltando somente esse baú aqui, na hora que acabou ali mano, eu explodi cara, vamos pegar esse baúzinho aqui ó, pra completar a missão, agora eu fiquei muito tempo vivo cara, aí a tendência é ele morrer rápido, entendeu galera, olha lá, eu peguei, eu fui no tubarão ali, caraca, tá cheio de bomba gigante mano, por aqui, eu tenho que ir lá por cima cara, pra poder entrar ali, ah não, na verdade eu quero o baú, eu não quero, tá vendo aí galera, como é que é apelar o jogo, galera, eu vou deixar pra pegar esse baú, vamos lá, vou explicar pra vocês, então galera, eu vou deixar pra pegar esse baú aí depois, entendeu, vou gastar gema nessa parada não, porque esse tubarão aqui é horrível, horrível, moleque, mas valeu galera, vamos lá, vamos ver aqui, vamos passar aqui, vamos ver o tubarão aqui ó, tá faltando um, galera, vou fazer o seguinte, no próximo vídeo, eu vou comprar esse tubarão aqui ó, esse tubarão aqui, e vou trazer aquele novo oceano, oceano pra gente com o tubarão branco, esse tubarão porra, elefante aqui não dá não, valeu galera, muito show, galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, abração, fui!